E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Depois do sorteio a gente já vai... Ah, não, vou fazer dois sorteios. Esse mais um, depois a gente vai para os sorteios finais. Ah, Tucci! Pô, irmão, não é por nada mais... Não, mas esse trenzinho aí me lembra muito minha infância. Eu não sei nem... Esse trem não é do Thomas, creio eu, ou é? Porra, esse trenzinho me lembra o Thomas e seus amigos. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui na conta do inscrito. Cupom CALVO! 100 dólares vai virar 130. Vamos querer, vamos querer, colega. Ele quer uma faca, clã. Vamos tentar buscar uma faca aqui para ele. Uma... Survival Case Hardened. 1,35. Vamos tentar. Saulo, tem música. Mel, sua teta tem o mel. Tem... Tem música disso? Ah, nem fudei. É do belo essa música, é do belo. Mel, sua boca tem o mel. Ah, tá. É boca aí, tá vendo? Vocês já estão tirando do contexto a música. Então, toma! Que 100 dólares já virou duzentão. É faca que você queria, é faca que tu toma. Pô, na Truque ele não tem skin nenhuma. Ah, ele tem uma AK. Ele tem uma AK no Desejo Noturno. Inclusive tem o Thomas aqui também. Ele é fã do Thomas, ele é fã do Thomas. Mano, vou fazer o seguinte aqui, eu até ia atrás de uma luvinha para ele, mas eu vou esquipar essa questão da luva e tentar ganhar mais skin para ele. Vou esquipar uns heads aqui na Zimov Mini, não pode vir a SG. Nenhuma SG. E aí a gente abre ali a caixa Covert, para a gente ganhar mais skins para ele, já que ele já tem luva agora, já tem faca agora. Uma Desert Code Red, legal, Glock Neonor legal, essas daqui são 50 dólares. Ah, depois ele vende na Steam mesmo e compra outras skins para ele, pega tudo. Tem as caixas gratuitas. Ah, vou manter essa dual. Legal, essa daqui não veio. Aí você vai falar, porra só, como assim legal? Não veio, dá para trocar, tá ligado? Para trocar aqui no Alpskins, legal. Já chegou a faca, ele já aceitou lá, ó. 1.057 reais a faca, Desert 97, AM4 33. Vamos dar um replace aqui. Pegar, ele já tem a K, né, pegar uma M4 a 1. Ah, mas tá diminuindo muito. Ah, mas essa M4 a 1 vai agregar, velho. Só somar aqui quanto que a gente ganhou para ele, que dá para ver por aqui. A dual Beretta vai vir Battle Scarred. Já vê o preço dela agora mesmo. 6,90. E a M4, Battle Scarred também, M4 Night Terror. Battle Scarred, Night Terror. Deve ser StatTrek, pelo visto. 6,50, ela vai vir aqui, ó, 35 reais. Creio eu que vai vir StatTrek. Mais 35,80. E aí, ah, a dual já chegou, inclusive. Deixa eu chegar logo a M4 para nós, só para nós ver. Ah, é StatTrek mesmo, perfeito. Leitura correta. Pronto, aqui a gente pode ignorar isso aqui. Inventário. Ó, 36, mais 7, mais 43, 40, 32, 98, 105, mil e 57. 1.313, 263 dólares com o depósito que fizemos para ele de 100 doletras. 100 dólares foi para 263, que para ele mesmo foi 100% de lucro, né? E agora vamos dar uma olhada nas skins que ganhamos para ele lá dentro do jogo. M4 Night Terror. Ela na veterana de guerra, ela fica mais roxa. Eu, particularmente, gosto mais da veterana de guerra do que das mais novas. Ela fica bem roxa, fica legal. Dual Beretas Melandrama. Toma. Glock Neonor. M4 Estrela de Batalha. M4 Ao Vivo e a cores. Bonito esse M4. O CS2 fez bem para ela. Deixou as cores mais vivas. Ficou bem legal. Desert Eagle. Code Red. E a faca. Ela veio... Olha o float. 0.95. Ela tem seu charme, velho. Tem seu charme. Caralho, o float dela veio 0.95. Mas isso não tira o fato dela valer mais de mil reais. Fechou? Parabéns, meu querido. Espero que você tenha gostado. Tu já tinha a MK... Ah, você já tinha aqui também a Alpi Ateris. Eu estava pensando justamente que a gente não pegou nenhuma Alpi para tu. Mas tu já tinha a Alpi Ateris. Tu já tinha M4 Vidro Chumbado. E a AK Desejo Noturno. Só que agora o seu inventário ficou bem melhor. Espero que tu tenhas gostado. Tamo junto demais. CSGO.net. Cupom Calvo. Mais um inscrito que saiu extremamente feliz. Tchau, mano profite. E o super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope. Uma K47 Gold Arabesque. E mais 10 facas Gama Doppler. Incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em 85 mil reais. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net. E preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos.